Uma carreta e um ônibus bateram no trevo da BR-101 com a BR-367 na zona urbana de Onápolis na tarde de sexta-feira. Apesar do estrago nos dois veículos, os motoristas não tiveram qualquer ferimento. A Polícia Rodoviária Federal ainda apura o que pode ter contribuído para o acidente. O motorista do caminhão contou que o ônibus saiu de uma via lateral e tentou cruzar a rodovia. No ônibus, que pertence a uma empresa de turismo, estava apenas o motorista, que não quis falar com a reportagem. Radar 64, no rastro da notícia.